Prática hoje, queridos! Então vamos lá! Improvisaram a garrafa para servir como cone? A bola providenciaram? Então, vamos para a prática! Lá no nosso local a gente estava trabalhando os esportes, futsal e handball, devido ao espaço que a gente tem lá. Então, para a prática desses esportes, você tem que se treinar tecnicamente, taticamente e ter um conhecimento sobre regras. Então, hoje nós vamos fazer um treinamento técnico, para você praticar tanto futsal como handball, você tem que ter a técnica, dominar a técnica desses esportes. E a primeira que a gente vai ver hoje é o controle de bola. Então, eu vou fazer para vocês aqui rapidinho esse controle de bola. Lembrando que tem a questão do alongamento e do aquecimento que foi passado na aula anterior. Então, vocês já sabem como se alongar e aquecer. Depois desse alongamento e desse aquecimento, vocês vão para a técnica dos esportes. Então, eu vou fazer aqui rapidinho o controle de bola, como você pode fazer isso. improvisar aqui a garrafinha. A bola. Você vai conduzir a bola. Você pode estar fazendo isso com a sola do pé, com a parte interna e externa do pé. Você vai fazer isso por um determinado tempo ou quantidade de vezes que você pode ir lá. Essa é a condução ou controle de bola. Você pode variar esses exercícios fazendo assim. Entenderam? Então, esse é o controle, o exercício mais máximo sobre o controle de bola no fixar. Agora, vamos para o handball. bolinha, você vai fazer isso. E você também pode estar fazendo a variação do exercício. Apertar do exercício. Apertar uma kalma. ... ... Então beleza Essa é a forma que a gente pode estar improvisando Nesse momento De paralisação da aula Eu pedi pra vocês providenciarem a bola Improvisarem o cone Muitos não vão ter esse material em casa E aí depois do aquecimento e do alongamento Você pode estar movimentando o seu corpo Fazendo esse tipo de exercício Beleza